Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Baix e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje estou aqui no Beto Carreiro World, mas hoje a gente não vai se divertir nos brinquedos. A gente não vai na montanha-russa, a gente não vai na Big Tower, mano. Hoje eu vim aqui para conhecer um dos simuladores de Fórmula 1 mais realistas do mundo, mano. Isso mesmo. O negócio é tão realista, galera, que você entra dentro de um carro de Fórmula 1 para correr dentro do simulador, mano. O bagulho é sensacional e hoje a gente vai lá conhecer este simulador super realista, mano. Mas olha isso, rapaziada, vamos entrar, mano, porque eu estou derretendo aqui, galera. Este tipo de dia está até muito, muito, muito quente, mano. Está até difícil para gravar vídeo. Vou falar já para vocês que eu sou branquelo, eu sofro no calor, eu sofro com o sol. Então vamos lá para a soma, porque senão eu vou morrer de desolação, rapaziada. Mano, quem conhece o Beto Carreiro já sabe aqui, ó, castelo clássico, a entrada aqui. Castelo muito bonito, muito top, rapaziada. A gente está aqui na bilheteria, aqui na entrada do parque. Aqui vocês estão vendo que tem a bilheteria, filhinha para entrar e tudo mais. Mas está vazio, porque esse horário, rapaziada, o pessoal já entrou. Agora já são duas horas da tarde, então o pessoal normalmente vem cedo para aproveitar o dia no parque, né? Por isso que está vazio, mas de manhã, mano, isso aqui é uma loucura. E galera, nosso destino hoje, na verdade, é aqui, ó, o Supercarros Beto Carreiro. A gente já gravou vários vídeos aqui, a gente já andou de Camaro, o Renato já andou de Ferrari. A gente já gravou muita coisa aqui. Mas esse carro aqui, rapaziada, esse carro ninguém nunca gravou, mano. Porque isso aqui é um carro de Fórmula 1, um simulador de Fórmula 1. Obviamente que não é um carro de verdade, né, rapaziada? Isso aqui é uma réplica, porque, imagina, um carro de verdade de Fórmula 1 custa, sei lá, seus milhões de reais, mano. Então seria um simulador muito caro. É uma réplica, mas é muito, muito realista. A posição de dirigir é tudo muito perfeito. Mas vou aproveitar aqui, então, que a gente está na loja do Supercarros. Vou mostrar para vocês, porque, na verdade, a gente sempre grava com os carros, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de mostrar para vocês a loja em si, mano. Porque é um lugar muito legal, onde os carros ficam expostos. Eles têm miniatura para vender, camisa, tem um monte de coisa. Mano, vocês estão vendo que tem uns carros aqui, galera? Esses carros são para alugar, tá ligado? Tipo, não é barato para alugar um carro desse, porque você acaba dirigindo. Então, imagina, é um pouco caro. Porém, se vocês acharem muito caro dirigir, mano, vocês podem simplesmente ter a oportunidade de tirar uma foto, de entrar e tudo mais. Que, obviamente, é muito mais barato, né? Mas, rapaziada, vou falar para vocês, mano. Se vocês tiverem condições de poder dirigir esses carros, mano, vale muito a pena. Porque é uma sensação, uma experiência única, rapaziada. Dirigir uma Ferrari, mano, não é todo dia que a gente pode, né? Para muitas pessoas, né? Para a grande maioria, é algo impossível, mano. Uma Ferrari custa aí, sei lá, um milhão de reais, mano. É muita, muita, muita grana. Se vocês irem para o Beto Carreiro, se vocês estiverem por aqui, eu recomendo, mano. Vale a pena dirigir um desses super carros, é muito top. Mano, eles têm várias coisas aqui, por exemplo, essa moto muito louca aqui. Acho que é uma Harley Davidson, mano. Olha que moto louca, mano. Essa aqui parece mais um carro do que uma moto. Tem até rádio aqui, mano. Eu acho que isso é rádio, velho. Olha só, que louco, galera. Tem um painel completo, mano. Tem mais coisa aqui do que no meu carro. E olha que top, mano. Tudo cromado e os banquinhos e tal. Para viajar aqui deve ser top, né, rapaziada? O piloto vem aqui bem de boa. E o passageiro bem tranquilão aqui no sofazão aqui atrás, mano. E olha a quantidade de carrinho de coleção que os caras têm, velho. Ferrari, Lamborghini, mano. Os caras têm uma coleção completa aqui. Tem de todos os tamanhos, ó. Esse aqui é 1,43 e aqui tem os carrinhos mais sofisticados, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Carrinho de coleção aqui é tão, mano. Que negócio é caro. Mano, e aqui tem mais carrinho de coleção, mano. Não para. Tem muito, muito carrinho. Mas, galera, o grande diferencial aqui da loja, mano. Da Supercarra, só pra ver que são os carros, né, mano. Ferrari, Mustang e Camaro, galera. Esse Mustang aqui todo customizado, mano. Mano, olha que carro da hora, rapaziada. E conversível, né, mano. Aí sim. E essa Ferrari Califórnia, mano, o que falar dela? Isso aqui é sonho, mano. É sonho de todo mundo. Toda vermelha. O interior caramelo. Essa Ferrari é muito louca. Inclusive, eu fiz um sorteio lá no meu Instagram pra dar uma volta de carona nessa Ferrari, mano. Se vocês perderam esse sorteio, é porque vocês não me seguem, né, pessoal. Então, eu vou dar uma chance pra vocês. Tá aparecendo aqui embaixo no meu Instagram. Vão lá, começa a me seguir. Porque eu sempre tô postando várias promoções de sorteio pra vocês. Galera, mas o vídeo de hoje é pra gente dar um rolezinho nesse simulador de Fórmula 1. E eu quero fazer questão, mano, de mostrar pra vocês essa réplica da Fórmula 1. Que é muito, muito bem feita. Olha só que legal alguns detalhes. No vídeo, seria muito difícil vocês diferenciarem um carro de verdade de uma réplica. Mas quando a gente começa a olhar os detalhes... Por exemplo, esse pneuzão largão, mano. É, legal, né? Borrachudo, não é? É de fibra de vidro, rapaziada. Muito da hora, né? Essa fibra de carbono, por exemplo, na verdade, também é fibra de vidro com acabamento. Mas fica muito top. Até afinal, mano, isso aqui não é pra andar na pista, né? Não é um carro de verdade. Então, não teria por que ser fibra de carbono. Mas, de modo geral, é muito, muito perfeito. Olha só o cockpit, galera. Olha que perfeito o banco. É muito, muito apertado. Deve ser muito difícil entrar aqui. Deve precisar fazer uma aula. Porque senão, imagina, mete os pés aqui, mete ali. É capaz do cara quebrar aqui rapidinho o negócio. Nos mínimos detalhes, todos os adesivos e tudo mais. Que carro top. Galera, olha que perfeito esse volante, mano. Sério. É muito bem acabado. Muito, muito perfeito. Tipo, é igualzinho um volante de Fórmula 1. Rapaziada, nossa senhora, mano. Deve ser difícil igual andar num Fórmula 1 de verdade. A única diferença é que na Fórmula 1, acho que o banco... O banco não, o volante sai. Cadê? Cadê? Cadê o pedal aqui? Mano, você não tem ideia. O bagulho aqui é muito top, rapaziada. E a gente vai jogar com óculos lift. Um óculos de realidade virtual, mano. Rapaziada, tô aqui em Spa Francorchamp. Fórmulazinha da Ferrari, né, mano? Caraca, galera. Meu Deus do céu. É muito difícil entrar isso aqui. Ah, é um de freio e um de acelerador. Não tem embreagem. Ah, eu já tava procurando a embreagem aqui do carro, mano. Mano do céu. O bagulho é sinistro. Caraca, mano. Mano, é muito difícil esse troço aqui. Tamo de boa aqui. Primeira voltinha só de teste. Eu escolhi Spa Francorchamp na Bélgica, galera. Porque eu já andei nessa pista. Na vida real, tá ligado? Então eu conheço ela. Mano, mas não andei com Fórmula 1, né, galera? Isso aqui é muito difícil, mano. É muito difícil. É muito difícil. Nossa, eu sou muito ruim, galera. Eu sou muito ruim, rapaziada. Já fui com o pato aqui. Nossa Senhora, mano. É muito difícil. Mano, é complicado que a Ferrari freia muito, mano. Esses carros de Fórmula 1. Tipo, quando chega a milhão na furba, dá pra fazer a furba. Ó, vou vir bem, vou frear bem em cima, ó. E o negócio freia mesmo, mano. Se fosse um carro de rua, já tava lá no muro, mano. Opa, já deu uma saída de lado aqui. É muito, muito fácil esse carro de Fórmula 1. Dá pra vir a milhão. Olha só. Aqui é uma crua bem fechada pra direita. Dá pra vir aqui, ó. E fazer ela em cima, mano. Tudo bem que o controle de tração tá ligado. Tá tudo ligado, tá ligado? Até essa dali dá pra fazer a... A... O Rush dá pra fazer com o pé embaixo, mano. O Triptizinho já tá exigilado aqui. Mano, essa curva você me perco. Droga. Pelo menos eu não fui tanto no máximo. O Triptizinho já tá exigilado aqui. Quase que eu fui para o muro de novo. É o controle. Aqui é o controle no braço. Vou pegar a dendrinha aqui, ó. Meu amor! Eu tô achando que eu tô no meu 3604Z aqui, mano. Agora sim, fiz bonitinha essa curva aí com o pé embaixo, sem errar. Mano, mas é muito difícil. Não pode ligar. O campo de visão, galera, que eu estou vendo aqui, ó. Olha só. Ô, merda! Mano, aqui... É muito engraçado porque aqui do lado tem esses acabamentos de fibra, tá ligado? E aqui, quando eu olho pro jogo, vocês tão vendo, tem um acabamento de fibra. Então, é uma realidade muito absurda. Porque, realmente, eu sinto que eu tô lá. Quando minha mão tá aqui virada pra cima, com a gente a curva no volante, na tela, a mão do computador tá virando também. Tipo, a posição do volante e a posição da tela é perfeita, mano. É muito real. Muito real mesmo. Eu sinto a vibração da zebra no volante. Mano, é perfeito o negócio. Olha, olho pro lado, olho pro outro. Tudo a minha volta bate com a realidade, tá ligado? Mano, o bagulho é muito intenso. É um simulador perfeito. É tão perfeito que até eu que sou ruim aqui é o bato. Vamos dar um driftzinho aqui, ó. Mano, o bagulho é sinistro, galera. Olha só, vou mostrar pra vocês o cenário aqui, ó. Olha só, mano. Eu olho pra trás, vocês tão vendo? Eu consigo olhar tudo. Tipo assim, ó. Eu quero olhar aqui, ó. Vocês tão vendo, ó. Olha a minha mão aqui, mano. Parece que eu tô pegando, realmente, na Ferrari, tá ligado? Porque, ó. Mano, é muito perfeito. É muito perfeito. A única coisa que é estranha é minha mão, ó. Quando eu mexo minha mão aqui, ela continua no volante. Isso é... Minha cabeça ainda não tá acostumada com isso. Mas olha só, mano. Dá pra ver os detalhes do carro. Olha que louco, mano. Vocês tão vendo aqui o volante. Olha que perfeição, rapaziada. A fibra, ó. Mano, o bagulho é muito intenso. A roda ali, mano. A suspensão trabalhando. O retrovisor, galera. O retrovisor, mano. Galera, é muito, muito, muito perfeito esse simulador. Sério. Eu tô de cara. A posição aqui de dirigir, ela é muito real com o que a gente vê na tela. É muito da hora. Quem quiser vir aqui jogar, vale a pena a experiência. Eu tô cansado. Eu não joguei nem cinco minutos. Tô exausto. Rapaziada, esse negócio cansa demais. Mas vou falar. Esse negócio de Fórmula 1, mano, não é pra mim, rapaziada. Meu negócio é no Drift. Vocês viram que é muito difícil, rapaziada. Então, precisa de mais prática, mais treino pra fazer uma corridinha legal. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Se gostaram, já sabe, né? Deixa aquele joinha muito importante pra incentivar o nosso tram pra gente continuar fazendo esse vídeo pra vocês. E se vocês não são inscritos no canal, né, galera? Não perde tempo. Se inscreve aí pra ficar ligado. E mais vídeos como esse. Beleza? Então é isso aí. Eu sou o Bruno Barbo. Vou ficando por aqui. Valeu!